Causada por um fungo que vive naturalmente no solo, a esperotricose é uma micose que causa lesões sérias em gatos e que também pode afetar humanos. Os humanos podem se contaminar por meio do contato com esses materiais, mas atualmente a forma mais comum é através dos gatos. Aquela lesão que vai aumentando, vai aparecendo em outros lugares e é uma lesão que não cicatriza. Ela tem uma característica também que não coça, tá? É uma lesão que vai aumentando e o seu animalzinho vai ter uma ou várias, pode ter secreção ou não. Nos gatos, principalmente, seria uma das formas de manter ele domiciliado, porque como eu disse, é do solo, é da vegetação, então uma das formas seria manter seu gatinho domiciliado. Não só por conta da esperotricose, porque o gato pode ter outras doenças que é acarretado pelo estilo de vida livre. A briga entre os gatos, porque precisa de uma porta de entrada, né? Então, um dos locais, ele arranha madeira, o fungo tá na unha, o gato briga e arranha outro gatinho, então esse arranhão é porta de entrada pro fungo pra ele disseminar no animal. O tratamento da esperotricose é um processo demorado, podendo levar alguns meses para que o animal esteja curado e deve continuar entre três a quatro semanas, mesmo após a cura aparente. O tratamento, ele é muito longo, então por isso que muita gente não faz e não identifica a doença e ele é o maior disseminador, porque quando chega no momento que tem aquelas feridas, feridas com secreção, ele tá disseminando essa doença também, tá? Então, assim, existe tratamento e cura, mas depende muito da responsabilidade do proprietário, de levar sempre no médico veterinário e fazer esse tratamento que é bem longo. A primeiro momento é pra trazer pra consulta veterinária, porque somente nós, veterinários, podemos diagnosticar essa doença, tá? Precisa de exames laboratoriais também, e como é uma doença que transmite para o seu ser humano e também pra outros animais, precisa trazer o quanto antes, porque essa doença pode ocasionar a morte do seu gatinho.